Olá, alunos! Como você está? Espero que todo mundo esteja bem. Hoje, na nossa aula, nós vamos começar a Unidade 4. Vamos dar início à Unidade 4, lição 1. Então, nós temos aqui alguns verbos, alguns verbos e algumas figuras. Então, os verbos são associados a cada uma dessas figurinhas aqui. So, listen to each verb. Check the pronunciation. The first, ride. Here, she's riding a horse. Que é andando. Nesse sentido, andando de bicicleta, andando a cavalo. Então, a gente usa o ride. É diferente do walk. Ok? Então, esse ride é andar em algo. In this case, ride a horse. Second, dive. Dive. She's diving. Dive means mergulhar. Ok? Climb. The third, climb. Escalar. Ski. Here. Ski. Esquiar. Next. Surf. He's surfing. Surf means surfar. Fish. Fish is a noun, but it's also a verb. Então, fish, nós temos... É um verbo, mas ele também é um substantivo. Então, fish significa peixe, mas também é o verbo pescar. So, this boy here, he is fishing. Ele está pescando. The next, skate. Ok? Andar de patins. And skateboard. Que é andar de skate. Now, I want you to repeat after me. Let's check the vocabulary. I want you to correct your pronunciation. Ok? Todo mundo repetindo com a teacher pra gente checar aqui a pronúncia. Repeat. Ride. Dive. Climb. Ski. Surf. Fish. Skate. And skateboard. Ok? I'm going to ask you some questions about the pictures. Vou fazer algumas perguntinhas sobre a figurinha aqui, ok? And you have to use this vocabulary. Todo mundo usando esse vocabulário. Ok? In your home, do it. Vamos lá, responda comigo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? And o que é isso? Good job, guys. Bom trabalho. Now, let's remember one verb that we studied in the past. Um verbozinho que a gente já estudou. Que é o verbo can. Que é o verbo poder. Ok? When I say I can ride a bike, eu posso, eu consigo andar de bicicleta. So, we use can for abilities. A gente vai estar usando o verbo can aqui pra descrever as nossas habilidades. O que a gente consegue ou o que a gente não consegue fazer. Can também é usado pra permissão. Mas com essas atividades que a gente tá vendo aqui hoje, a gente vai usar só no sentido de habilidade. Que você consegue ou não consegue fazer. Ok? So, I can cook. Cook means cozinhar. Cozinhar. Então, I can cook. Eu consigo cozinhar. Eu sei cozinhar. Ok? I can ride a bike. Eu sei andar de bicicleta. Eu consigo andar de bicicleta. My mother can't play soccer. A minha mãe não consegue jogar futebol. So, we use can or can't. Consegue, não consegue. Pode, não pode. Sabe, não sabe. Ok? Looking to the picture here, you have to circle the correct word. Vocês vão circular a palavrinha correta. Ok? You can. Você sabe. Surf or ride a horse. A palavra que você vai circular aqui, né? Que tá separadinha. Surf or ride a horse. Ela tem que combinar com o complemento da frase. O complemento dessa frase é in the ocean. In the ocean. No oceano. Então, o que a gente faz no oceano? You can surf or ride a horse in the ocean. Then you have to circle the correct alternative. Aí vocês vão circular a melhor alternativa que combine, certo? Com cada complemento aqui. Let's check the complements. Vamos check aqui os complementos. So, what can we do there? O que a gente consegue fazer nesses lugares? I'm going to give you some minutes. Vou dar um tempinho pra vocês. Pra que vocês circulem a melhor alternativa ou alternativa correta, na verdade. E eu já venho checar com vocês, ok? Ready? Come on, let's check. You can surf or ride a horse. The correct is surf. Number two. You can fish or dive in the pool. In the pool, we dive. Na piscina, a gente mergulha. Não dá pra pescar na piscina, ok? Number three. You can ski or skateboard in the mountains. A gente consegue esquiar ou andar de skate nas montanhas. So, we use ski. A gente esquia nas montanhas. And you can skate or climb in the mountains. We climb the mountains. A gente também escala as montanhas. Ok? Good job, guys. Good job, guys. Eu vou jogar pra vocês algumas perguntinhas usando o can, ok? E os vocabulários usados que a gente utilizou até agora nessa unidade. Ok? Todas essas atividades que a teacher acabou de ensinar. Então, vocês vão responder usando yes, I can, no, I can't. Remember when the teacher said pay attention. Tem que prestar atenção com o que é que a teacher tá perguntando. So, if I ask, can you ski? Você consegue esquiar? The teacher asked it can, can. So, can you ski? Yes, I can. No, I can't. So, now the question's for you. As perguntas pra vocês agora. Vocês vão responder sim ou não de acordo com as habilidades que vocês têm. Alright? Students, can you ride a bike? Can you climb a tree? Climb a tree means subir em uma árvore. Can you climb a tree? Can you skate bird? Can you fish? Ok. Espero que vocês estejam respondendo tudo aí em casa, ok? Good. Now, turn to page 37. Here at page 37, we have a small text. Aqui na página 37, nós temos um pequeno textozinho, uma conversaçãozinha entre Una e Zach. Let's listen. Listen to the conversation. Unit 4, Lesson 2, Activity 1, page 37. Listen, read, and say. Zach and Una are in Italy. Look! We're sailing in a boat. We are swimming. And I'm fishing, too. Good. Ok, the first sentence, ok? Zach and Una are in Italy. Zach e Una estão na Itália. Ok? Zach and Una are in Italy. Look! We are sailing in a boat. Olha, nós estamos velejando em um barco. Sailing means velejar. Sailing, velejando. Essa é a gramática que a gente vai ver nessa unidade. We aren't swimming. Nós não estamos nadando. So, we have here two verbs. Nós temos aqui dois verbos. Sailing and swimming. Sailing means velejando. Swimming means nadando. Ok? Now, it's your turn. Eu quero que vocês pausem o vídeo e façam a leitura vocês, ok? Presta atenção em todas as pronúncias. Ok, students. Now, back to the grammar. Ok? Vamos voltar aqui. Nós vamos para a gramática. Discover grammar circle. Como eu disse para vocês, a gramática dessa unidade é o presente contínuo, que é o uso do ING em alguns verbos. So, play means jogar. O significado de play é jogar. Então, a gente tem aqui os pronomes pessoais e qual verbo be eu uso para cada um desses pronomes. Então, qual verbo be eu uso para I? I am, you are, he is, she is, it is, you are, they are, we are. What do they mean? E o que significa? I am, eu estou, you are, você está. He is, ele está, she is, ela está. It is, ele ou ela está, we use this for objects and animals. A gente usa isso aqui para objetos e animais, ok? You are, nós temos o you are singular, you are plural. Então, tem você, está e vocês estão. They are, eles estão, we are, nós estamos, ok? Look the difference in these two sentences. Vamos checar aqui a diferença do presente simples, o presente contínuo. Nessa frase, you play soccer. É presente simples, você joga futebol. A gente descreve uma rotina, um hábito. Por exemplo, you play soccer every week. Você joga futebol toda semana. When we use the verb to be and the ING, quando a gente coloca o verbo to be e o ING, a gente está descrevendo uma ação que está em curso nesse momento. You are playing soccer. Significa você está jogando futebol. Então, é uma ação que está acontecendo nesse momento. Like me. What am I doing? I am talking. O que eu estou fazendo? Eu estou conversando. I am talking. At this moment, ok? We have the affirmative statement and we have the negative statement. So, you are playing soccer. Você está jogando futebol. You aren't playing soccer. Você não está jogando futebol. Ok? We have an example with she. Um exemplozinho com she. She rides a bike. Ela anda de bicicleta. We use S for he, she, it. O Szinho para a terceira pessoa. He, she, it. Ok? O presente contínuo com she. Qual verbo to be que eu uso com she? Eu não posso usar o R. Então, a gente vem aqui, ó. Is. Então, fica she is riding a bike. The negative. She isn't riding a bike. Ela está andando de bicicleta. Ela não está andando de bicicleta. Nós temos uma regrinha quando o verbo termina com E. Então, sempre que o verbo terminar com E, a gente retira o E e acrescenta o I-N-G. Ok? This is the present continuous. Esse é o presente contínuo. Now, back to the student book. Voltando para o student book, você vai circular aqui para mim qual é o correto. To say what is happening now. Quando a gente quer descrever uma coisa que está acontecendo agora, nesse momento, a gente usa climb ou climbing? Qual desses dois a gente usa? Como eu disse, agora há pouco, a gente usa o I-N-G para falar de uma ação que está em progresso, que está em curso, que elas estão acontecendo. Então, I am climbing. Essa é a correta. E na segunda, we aren't right ou we aren't riding? Qual desses dois descreve a ação que está acontecendo agora? Riding is the correct one. Ok? No exercício dois, exercise two, you have to complete one sentence in affirmative and one sentence in the negative. Nós temos duas frases para o rapaz no cavalo. He's riding a horse. Ok? E duas frases para os amigos que estão pescando. Então, uma das frases vai ficar na afirmativa e uma frase vai ficar na negativa. Aí, vocês vão lembrar. Qual verbo to be eu uso para I? Eu uso am, is ou are? Para falar do I. E aí, uma vai ficar na afirmativa e outra negativa. Olhando para a figura, riding a horse, ele está ou não está andando a cavalo? Se ele está andando a cavalo, que é o caso da figurinha aqui, você vai escrever I am riding a horse. A segunda frase é I am surfing. Is he surfing? Ele está surfando? Não, ele não está surfando. Então, uma frase vai ficar na afirmativa, I am. A segunda frase vai ficar na negativa, I am not. Então, ele está dizendo, eu estou andando a cavalo, eu não estou surfando. A mesma coisa para a frase seguinte. Mas aqui nós temos o we. We significa nós. Fishing. Affirmative or negative? Climbing. Affirmative or negative? You are going to complete use are or aren't. Na primeira, ficou are or aren't? What is the correct? Let's check. Então, na primeira, ficou We are fishing. Affirmative. Eles estão pescando. We aren't climbing. Nós não estamos escalando. Então, essa... This is the right answer, ok? Essa é a correta. I am. I am not. We are. We aren't. Ok? Good job, guys. Turn. Turn the book to page. Thirty-eight. Here, let's chant. We have here a small song. Ok? It's a chant, in fact. É um chant. É um cântico aqui. E nessa musiquinha, a gente vai trabalhar três sons diferentes. Esc, swa, stra. Ok? Listen. Listen to the chant. Unit four. Lesson three. Activity one. Page thirty-eight. Listen and chant. Esc, swa, stra. Skylar is strong. What can she do? She can swim and skate very well. And she can ski, too. Skylar is hungry. What can she eat? Strawberries and cream. And something very sweet. What does this chant mean? Skylar. This is Skylar. Ok? Skylar is strong. What can she do? Skylar é forte. O que ela consegue fazer? She can swim, skate very well. Ela consegue nadar e andar de patins muito bem. And she can ski, too. E ela sabe esquiar também. Skylar is hungry. Skylar está com fome. What can she eat? O que ela pode comer? Strawberries and ice cream and something very sweet. Ela pode comer morangos e creme e algo muito doce. Ok? And something very sweet. Ok. Number two. We'll check the words with the same sound. A gente vai checar as palavrinhas que tem o mesmo som lá do stra, swa, ska. Ok? So, first you circle. Primeiro vocês vão circular e descobrir cada uma das palavrinhas que estão escondidas aqui. The first is strong. Strong. Então, vocês vão circular todas as frases e vão colocar no som correto. I'm going to check in some minutes. Ok? Stop the video. Para aí o vídeo, faz atividade e volta pra checar comigo. Ok? Let's check. What words we use for stra? What words we have? Strong. Highlight. Strong. Ok? Here. And we have strawberry. Strawberry. Swa. What words we have for swa? Quais são as palavrinhas? Nós temos o... Swim. I'm going to put here in... Purple. Swim. Ok? And sweet. Alright? And in green. Então, no swa nós temos o... Swim. E sweet. Que é nadar e doce. And for ska. We have skate and ski. A gente tem andar de patins e esquiar. Now here, students. Write a word with ska, swa, stra. Dessas palavrinhas aqui. São três. Quais delas... Ok? Começam com essas iniciais. What's this? What is it? Sky. 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 Então, nós temos aqui, ó. Sky. 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 Is the first, ok? The second. We have... We have... Hold on. Sweater. Sky. 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 So, we have the sky, o céu. Nós temos um sweater. And we have musical instrument. Ok? Very good. Now, turn to page 39. And here, we have a conversation. Listen to the conversation. Ok, but before we listen to the conversation, I'm going to say, ok? Check the pronunciation. Eu vou estar falando para vocês, eu quero que vocês prestem atenção na pronúncia, ok? Right? And I'm going to help you translate. Vamos fazer a introdução comigo. Some children like skating. Algumas crianças gostam de patinar. Ups. Opa. Here, let's skate together. Aqui, vamos patinar juntos. Number two. Some children like swimming in the ocean. Algumas crianças gostam de nadar no oceano. Come and swim with us. Venha e nade com a gente. Number three. Some children like bowling. She's strong. Strike. Hey, it's my turn. She's strong means ela é forte. Strike. Quando você consegue derrubar todos os pinos. Ok, that's what you say. Hey, it's my turn. Hey, é a minha vez. And number four. Everyone likes having friends. Todo mundo gosta de ter amigos. I'm going to pass the listening. You listen. Pay attention carefully. Then you pause the video and do yourself. Então, eu vou passar o áudio. Vocês vão ouvir cuidadosamente. Presta atenção em todas as pronúncias. Aí, vocês vão pausar e vão fazer a leitura. Ok? Podem repetir o áudio quantas vezes vocês acharem necessário até que a leitura seja perfeita. Ok? Listen. Lesson four. Lesson four. Activity one. Page 39. Listen and read. One. Some children like skating. Oops! Here. Let's skate together. Two. Some children like swimming in the ocean. Come and swim with us. Three. Some children like bowling. Strike! She's strong. Hey, it's my turn. Four. Everyone likes having friends. Cool! Now, it's your turn. Sua vez. Students. Number two. Back to the text. Voltando aqui no texto. Read the story again and check the value. Qual é o valor ensinado? Qual foi o valor? Qual o ensinamento que a gente teve nesse texto? Play together. Is the first. Brincar juntos. Play with your best friend. Brincar com seu melhor amigo. What is the value we have in this text? Qual é o valor ensinado aqui? The first. Play together. Brincar juntos. Ok? Read and check. Be honest. It's about you. Esse é sobre você. How do you feel when you are not in the game? Como vocês se sentem quando vocês não estão participando do jogo? Imagine um jogo de futebol, só que dessa vez você não está participando. Você está no banco de reserva. E aí? Como vocês se sentem? Ok. Now, number three. Read and check. This is about you, students. How do you feel when you are not in the game? This is a symbol of... If for you, it's ok. Se pra você, tudo bem. Tudo bem. Imagina aí um jogo de futebol e você não está participando do jogo. Você está no banco. Como você se sente? This is a sign for... Oh, that's ok. Or this is a sign for... Not so good. Ok? Então, como você se sente? Você se sente bem? Tudo tranquilo? Não tem problema? Ou você não gosta? Você fica bem bravo? Be honest. Honestos, hein? What can you do if someone is alone? O que dá pra fazer quando alguém está sozinho? Ok? Look here. We have two options. Check the best for you. Vocês vão checar o que vocês concordam, o que vocês acham que é o correto. The first. Invite him or her to watch your game. Convide ele ou ela para assistir o seu jogo. Or invite him or her to play with you. Você pode convidar ele ou ela para jogar com você. So, what can you do? O que vocês podem fazer? Ok, guys. Now, it's activity time. So, I want you to get your workbook and open it to page 36. Ok? Peguem o workbook de vocês, peguem o livro de exercício de vocês e abram na página 36. Lesson 1, page 36. You have to complete the crossword. Você vai completar a cruzadinha aqui usando todas as atividades de acordo com a figura. So, number one is surf. Ok? Aqui tem as setinhas indicando se é across ou down. Across and down. Então, complete a cruzadinha. Write the words in the correct column. This is personal. Esse é pessoal sobre você. Você vai descrever o que você consegue, o que você não consegue, o que você não sabe. Você pode usar os vocabulários ensinados nessa unidade. E se você lembrar de algum vocabulário de outras unidades passadas, você também pode colocar. So, what can you do? O que vocês conseguem fazer? I can, you write a list here. Você vai escrever uma listinha de tudo o que você consegue fazer e o que você não consegue fazer. One example for you. Uma coisa que vocês não conseguem fazer. Drive. Let me write here for you. Drive. Drive. Que é dirigir. Vocês não podem dirigir. So, this is one example. Aí vocês vão usando todos os exemplos que vocês já conhecem. Ok? Page 29. Complete the sentence. You are going to complete using this. I am not. We aren't. I'm in we're. Então, vocês vão usar essas palavrinhas para completar. O que eles estão fazendo? Aqui são duas pessoas. Então, nós vamos usar o we. Swimming e sailing. Nadando e velejando. O que eles estão e o que eles não estão fazendo. Lembrando que we're é afirmativo. Então, eles estão. We aren't. Eles não estão. No caso, we aren't significa nós não estamos. Aí você vai completar com esse vocabulário aqui em cima. Afirmativo e negativo. Pay attention. Write and match. Vocês vão ligar todas essas letras. Swimming e ride all together. Você vai escrever tudo juntinho. E depois você vai associar cada um desses verbos com a figura correta. Swimming. What's the meaning of swimming? O que significa swimming? É nadar. Então, é a letra F. Então, junta todas as palavrinhas e depois associe com cada uma das figuras. Write. Next page. 30. Here. Read and circle. Todos os vocabulários que tiverem a pronúncia do scuh, swuh, struh. Você vai circular. Então, aqui de início já temos Sally loves her skirt. Aí você vai lá e circula todos esses vocabulários. Ok? Number two. Complete and find a secret word. Nós temos aqui algumas figuras. E você tem que completar. What is he doing? Complete. What is number one? No final, vocês vão encontrar uma palavrinha secreta. Ela vai estar assim. Ok? Ele está fazendo o que aqui? É o verbo nadar. Como é que é nadar em inglês? Swing. Vocês vão completando. No final, descobre qual é a palavra secreta. Page 31. Complete the list for you. Three friends you play with. Três amigos que vocês costumam brincar. Aí vocês vão colocar os seus amigos. Ok? Three activities you do with your friends. Três atividades que vocês costumam fazer com seus amigos. Assistir TV, andar de bicicleta, andar de skate. Você vai colocar três atividades que vocês costumam fazer com seus amigos. E três lugares que vocês vão com seus amigos. Escola, parque. Vocês vão no supermercado com seus amigos? Então, são três lugares. That's it for today, students. Ok? Por hoje é só. See you next class. Bye, bye.